E aí pessoal, que é da aula do canal Raiz do Sertão. Vou mostrar aqui uma coisa a vocês aqui, que eu já tinha prometido, né? Vou mostrar agora pra vocês aqui. Vou mostrar aqui mesmo. Aqui em cima desse lavador mesmo aqui. Aqui foto da reformada aqui na nossa casa aqui. Forma não, acabamento, em casa nova. Mas eu vou mostrar aqui o principal. Vou mostrar sobre o que eu carrego nessa lata de sardinha. Dá uma olhada nelas aí, normal. Fiz essa tampa, que pode virar de um lado pra outro. Ficou bem tático mesmo, né? Seguro. Aí, ó. Tô com a mão só aqui, pessoal. Tá onde? Tá pra vocês aí. Que é criatividade, pessoal. Só falar você é louco, me chamam de doido muitas vezes, é, que anda carrega essas coisas. Cara, cada um tem sua criatividade e eu encomendo, né? Que isso aqui é muito útil. Você carregar ferramenta pequena, né? É legal que você queira, você montar o seu EDC, o seu kit, numa lata dessa de sardinha. Muito útil. Sardinha, você vê aí que você pegou, usou a sardinha lá, abriu. Coisa muito fácil. A sardinha que você faz do jeito que você queira. Eu fiz aqui, rapidinho, eu dei aqui, tá vendo que é de alumínio. Rapidinho eu fiz essa tampa. Fiz aqui com alicate mesmo. Alumínio, fiz aqui, ó. Corta a serra no tamanho. Depois eu explico a vocês isso aqui. Isso aqui é uma forma, depois eu... Agora que eu vou mostrar pra vocês o que eu carrego na... Pra isso aí eu vou ter que pegar aqui e colocar aqui no chão mesmo. Porque aqui comigo é assim, é tudo simples, sem frescura. No chão mesmo. Então, não sei se você viu o barulho, pessoal, é uma ventaninha que tá muito vento, né? Que não demora aqui, é beira-rio. Muito vento mesmo. Aqui, pessoal, vamos no assunto principal. Esse isqueiro aqui, cabe aqui, cabe. Mas eu ando com ele no bolso. Eu não sou fumante, não, mas... Eu carrego comigo... Um isqueiro, o Big, né? O velho conhecido Big. Papel de alumínio, todo mundo aí conhece. Isso aí é pra você... Se tiver num acampamento, precisa passar alguma coisa. Papel de alumínio. Pra fazer copo também. No caso você não esteja um copo, um copo, um vasilho, você faz aqui também. Um copo, um copo e faz. Aí depois eu explico também como é que se faz também. Se você não souber, muita gente não sabe, né? Mas é muito útil. Isso aqui é... Tudo é isqueiro de fogo. Isso aqui é... Isso aqui é um plástico, né? Isso aqui era do canivete lá aqui, do ambainha, que já se rasgou. Eu estou usando a QP pra proteste um pouco. Primeiro item. A lanterna. Uma cola super boni. Pra você ir pra colar alguma coisa aí. Um sapato, descola, alguma coisa assim. Um lápis pra escrever alguma coisa, né? Pode ser o que precise. A gente precisa uma hora. Agulha, pessoal. Porque uma hora a roupa rasga. E a gente vai ir já costura, né? Eu também carrego linha também. Isso aqui também é o carrego linha. Quantidade de linha aqui dentro. Isso aqui era uma lanterninha desses canivetes. Por isso que a gente conhece. Canivete automático. Quebrou. Canivete grande. Eu acharia que o canivete era bom. Fui forçar o canivete. Quebrou. Isso aqui é um... Um clique, né? Que chama, né? O canivete quebrou. Tá aqui porque eu não tinha onde jogar. Tá aqui. Eu toco o violão, pessoal. Com vocês aí. Tem vídeo meu aí que eu toco. Tô tocando o violão, né? Tá aqui também. Paleta. Uma correntinha. Deixar ela aqui. Um pince. Pode precisar de coçar o ouvido, né? Coça o ouvido, né? Tá coçadinho no ouvido. Você ocupar. Qualquer coisa. É muito útil, né? Qualquer coisa que você queira. Vou tentar em detalhe não. Que... Um X que é muito útil também. Você precisa estar no mato. Ou na cidade mesmo. Entre um espinho. Uma unha quebra. Você já ajeita sua unha. Aqui já suja a mão aqui, né? Outra cor também. Isso aqui é um... Uma pedra de amolar. De afiar a faca. Aqui a sua faca. E sua lama. E seu canivete. Sua faca mesmo. Se eu tiver com... Porta noela, né? Um andro sempre. Na lata aqui. Porque coube o suficiente. Barbante. Aqui é um abridor de garrafa. Era de outro canivete também. Que é aquebreiro. Bastante canivete, pessoal. Aqui é uma chave L. Com fita isolante. Que vai lhe servir muito, né? No dia a dia. Aqui tem linha também. De anzol. Tem linha de costura. Carrego o fosco. Uma serrinha. Aqui vai ser botar no seu chaveiro. E aqui são essas aqui, ó. São as coisinhas que pode ser que sirva. Que eu guardo tudo aqui. Outra agulha também. Derramar tudo aqui. Bom. Isso aqui é do... Isso aqui é de estojo de maquiagem. Das mulherada aí. Peguei da minha mulher, né? Mas está aqui. Aqui serve também para limpar. Seu canivete. Meu violão mesmo limpar. Tem lugar que é a sujeira. Vai lá dar uma limpeza. Limpa, né? Rapidinho. É fácil. Por isso aí, pessoal. Não tem muita dica. Não tem muita coisa para mostrar. Uma lata de sardinha. Como eu já falei aí. São aqui. São os inter que eu carrego dentro dela, né? Se inscreve aqui o cabo. Mas ela é muito grande. Tem que ser o mais pequeno. Esse aqui eu carrego no bolso. Quero que vocês tenham gostado do... Do conteúdo. Se inscrevam no canal para me dar uma força aí. Gostaram aí, né? Do conteúdo. Porque aqui é criatividade, pessoal. Então é. Então é um beijo no coração de todos. E é nóis. E é um beijo no coração de todos. 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 E é um beijo no coração de todos.